Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa de falar, pode falar, os caras de mim riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins Você é leozinho, só que sua arte não é rupestre, eu lembrei da quebrada, capoeira tem um mestre, sabe por que? Aqui cê não ginga, se fosse capoeira cê ia ser rasteira, é o mestre bimba, meu parça, só que cê não consigo compreender Sabe por que? Cê não tem o RAP, sabe por que? Cê perde na linha, se fosse capoeira regional eu ia e era o pastinha Só que você não sabe, cê é fraco, cê sabe, se fosse capoeira cê é o cabaço, meu parça, só que aqui cê não aguenta o baque Cê não honra a raiz, nem se for a tabaque, agora cê não conseguiu compreender, porque é muita informação pra você exercer Só que agora cê vai vir que cê é moleque, isso é cultura de rua, não cultura de internet Não é questão de capoeira, até porque eu sou o nível da sua rima que é bem rasteira É de primeira que eu faço, falou de arte, mas você é um cabaço Eu sou arte abstrata, encaixo nesse espaço, figura geométrica, eu encaixo nesse compasso Aê, eu sou avançado demais, aê filhão, que manda que você não é sagaz Na verdade você não é o ginga nem o limba, porque chama de leão, porque eu sou o pai do Simba Você não entendeu? Agora eu tô no lar, e eu nem vou citar a cadeia alimentar Eu sou no topo da cadeia alimentar, meu fi, porque eu sou o melhor e mato outros MCs Eu quero união, e você vai se fuder, mas já que a batalha é de sangue, trutão, você vai morrer Barulho pra cima do A-J! Barulho pra cima do Leãozinho! A-J! Leãozinho! A-J! Barulho pra cima do 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 A Você é arte efêmera, porque você é MC momentâneo Aê, sem maldade ativa Vai tomar um coro hoje, que nem tomou ali naquela seletiva Batalha da aldeia, perdeu segunda fase Tomou um coro, chorou, porque não encaixou na base Aê, eu passo de fase, meu filhão Você quer fazer a rima, eu que fiz de coração Você é o AJ, porque você é isso, escuta a Jota Quest Mas você até tá no ESC em qualquer fita, mas eu não vou perguntar Na real que eu vou chegar só para te matar O AJ pergunta para as Crunch, poxa Crunch, por que não me nota? Porque além de ser feio, tem mal cara de idiota Eu não falo poxa Crunch, sabe por que? O verso é muita treta Eu passo informação, não faço para pegar buceta Aê, sem maldade, aê, você falhou na sua missão Você falou até de um compasso Só que sem maldade, aqui você é cabaço Sabe por que? A sua cara eu refoco Se o rap é game, o compasso Você se foda, eu mexer o copo Aê, aqui você vai morrer Sem maldade, meu parça, você não conseguiu compreender Mexer o copo, não se engana Porque o releozinho rima bem Só uma lenda urbana, meu parça Aí você se fodeu, é lenda urbana Porque tá na TV, mas não aconteceu Terceiro! 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 Deu um tchutchu na plateia Terceiro, então se matem, seus satanases Terceiro, então se matem, seus satanases Terceiro, então se matem, seus satanases Aí! Então vai! Então vai! Geralt falou pra cima todo mundo, mano Ei, 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 na virada do beat, vamos chegar, ó Geralt, geralt, vamos chegar, ó Geralt, geralt, vamos chegar, ó Rô, 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 rô Caralha! Aê! Irmão, olha só a contradição aqui no espaço Falou que eu faço pra comer bucita, depois cê me chamou de cabaço Cê é burro doente, calma, você não vai bater de frente Eu só falei, ele admitiu O virjão da batalha se assumiu Aê! Não me falaram, Leozinho Sem maldade, sai do caminho Ô irmão, para com isso, sem maldade Cê não perdeu o cabaço de rima de qualidade Aê! Primeiro ele fala que eu sou horrível Reclama pra dar minhas rimas, depois cê baixou o nível Baixei o nível pra comparar com você Cê tá tremendo? Não chora, não para, mano Vai se fuder, sem maldade vou te dizer Eu abaixei o nível Cadê você? Cadê essa bosta de rima? O que treme é só os BPM Na verdade é seu coração e o seu cérebro que treme Na minha frente, você não aguenta Na levada é muito foda e ainda é violenta É BPM, aqui cê fica puto É porque eu já passei da primeira Bato em babaca por minuto Aê! 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 Babaca por minuto, você aqui já morreu A diferença é desse vagabundo Então você se fudeu porque eu bato inútil por segundo Aê! Tem que ficar fudido É bate e volta, minuto não dá, eu sou fudido Nossa, eu vou te falando Batinho inútil por segundo Ele tá se mutilando Mano! Pode morrer Cê saiu da primeira fase Mas aqui cê vai perder Aê! 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 Agov! Aê!